O que é a poeta e louco? Dizem que todos nós temos um pouco de poeta e louco. Então eu vou tentar fazer com que eu pareça poeta e louco, dizendo um poema que escrevi há poucos dias, que se chama Loucuras. E é assim, pudesse eu cortar as asas do tempo, obrigando-o a descer à terra, evitando assim o seu alucinado voo para mais lentamente comigo caminhar. Mas este meu anseio é tão improvável como o tempo ter asas, porque inusoravelmente ele voa sem elas. Todavia, todavia os desejos são livres de voarem por aí, pelo ar, pelo tempo, pela utopia, pelo pensamento ou até pelo suspirar de que conseguimos controlar esse tempo. Confesso aqui nestas singelas palavras, arrumadas em versos desarrumados, que gostaria, só porque gostaria, de sentir esse gostinho, de fazer com que o tempo ficasse submetido à minha vontade, só por algum tempo. Chame-me o que quiserem, desde que eu não escute a vossa crítica negativa. Digam que sou louco, visionário ou sonhador, porque tudo o que disserem a mim pouco importa, pois tenho a certeza de que, se eu não consigo parar o tempo, os que lerem estas palavras loucas, jamais o conseguirão também. Poema e voz de José Carlos Moutinho A CIDADE NO BRASIL